Tive o prazer aqui, depois de ser campeão de mais um título da Copa do Brasil E o dia especial hoje, dia das mulheres Estou aqui com a nova contratação do Palmeiras aqui em Vinhedo E ela vai se apresentar para vocês E vai deixar um recadinho e mandar os parabéns para o futebol masculino Porque não pode ter essa diferença entre o futebol masculino e o feminino Mas mérito do que você fez em 2020, do que você buscou A gente sensibiliza com o que você transmite para a modalidade A gente sabe de tanta gente que te ajudou Que às vezes não está nem mais aqui Mas segue traçando um caminho lindo para você E que a gente sabe que nós vamos te dar mais condições ainda Para você continuar brilhando como você brilhou em 2020, tá? Seja muito bem-vinda Obrigada Do jeito que você pediu, tá? Ó, homenagem à família também Galera, beleza? Aqui é a Julia Bianchi, meio campista Acabei de chegar na equipe, muito feliz com a conquista já do masculino Na área de campeão, todo mundo comemorando A gente vê ali o Everton, Jailson, Danilo, Rony, Gustavo Scarpa Tem também Zé Rafael, Rafael Veiga, Gabriel Menino Mais em cima ali o vice-presidente Paulo Bozzi A taça chegou para as mãos do Pitbull, hein? O capitão está com ela, os jogadores do Palmeiras vão passar à frente E é um, é dois, é três Palmeiras, tetracampeão da Copa do Brasil Faça festa, torcedora, viver de toda e qualquer parte do mundo Gostaria de mandar um beijo e agradecer a todos que estão me mandando mensagem aí E nos acompanhem dia 27, estreia no Campeonato Brasileiro Palmeiras contra Ferroviária lá no Allianz E é isso aí, espero trazer muitas alegrias para o clube Um feliz dia da mulher a todas as mulheres E avante palestra Pela seleção brasileira então, galera Já tem a expectativa aí que é uma jogadora que já tem histórico Vai ser um grande ano Ela quer fazer história pelo manto verde? Com certeza, viemos para cá para conquistar tudo E estamos com um grande time E tenho certeza que vai ser um grande ano Para todos nós e para a torcida palmeirense também É isso aí galera, eu só tenho a agradecer Agradecer a ela também aqui por estar participando aqui E apresentando para vocês aí E desejando a ela também já um feliz dia das mulheres E quero que todas, ela repasse isso para todas as outras jogadoras E que é isso aí, que esse ano seja de glória também para ela Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional E mostrar o tanto que mulheres também são guerreiras São mais resistentes do que homem E tenha uma boa sorte aí Tenha um bom ano E que Deus seja grato na vida de todas vocês Amém, muito obrigada Mais uma vez feliz dia das mulheres a todas E é isso aí, vamos para cima, valeu? É isso aí, avante palestra Bianchi também, primeira convocação com a técnica Pearson de Rago Boa tarde Júlia, obrigado pela presença aqui Oi Júlia, tudo bem? Queria, é Cíntia do Globo Esporte Também na TV Globo Eu queria primeiro te perguntar Você vem fazendo muito sucesso no Brasileiro Feminino Seguidamente escolhida a melhor em campo Ou entre as três finalistas O que é isso? Tchau. 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 Tchau.